A pessoa mais importante do que se movimenta de rock brasileiro, Raul Seixa! A pessoa mais forte, que se movimenta de rock brasileiro, Raul Seixa! A pessoa mais forte, que se movimenta de rock brasileiro, Raul Seixa! A pessoa mais forte, que se movimenta de rock brasileiro, Raul Seixa! A pessoa mais forte, que se movimenta de rock brasileiro, Raul Seixa! A pessoa mais forte, que se movimenta de rock brasileiro, Raul Seixa! A pessoa mais forte, que se movimenta de rock brasileiro, Raul Seixa! A CIDADE NO BRASIL Não vai lar skater. Por não ter o dinheiro O trabalho da minha mão É o que eu, meu amor É o caminho que eu, meu amor O que a mão se entrega A mão se entrega O amor me, meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL